Olá amigos, olá amigas, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Aquarom, Aquaponia Familiar. Você produz esse resíduo aí na sua casa? Utiliza ele na sua horta ou no seu sistema de aquaponia? Isso aqui é a borra de café. No vídeo de hoje eu vou passar para vocês 5 maneiras de a gente utilizar esse poderoso adubo caseiro, um resíduo aí que eu acredito que você produza na sua casa, talvez até em maior quantidade do que eu aqui, que a gente não pode simplesmente jogar no lixo. A gente tem diversas formas que a gente pode utilizar esse resíduo como adubo aí no nosso jardim ou no nosso sistema de aquaponia, e eu vou mostrar nesse vídeo 5 maneiras que a gente pode utilizar. Então antes da gente falar das maneiras de utilizar borra de café na nossa horta ou na nossa aquaponia, com que finalidade? A gente precisa saber a finalidade. Para que eu vou colocar borra de café nos meus canteiros ou no meu sistema de aquaponia? Principalmente, e isso vale mais ainda para o sistema de aquaponia, é para introduzir potássio, isso mesmo, potássio no nosso sistema de aquaponia. Aquaponia, em geral, produz potássio, mas dependendo da sua produção, do que você planta, talvez não em quantidade suficiente. É o melhor resíduo orgânico caseiro que a gente consegue para introduzir potássio no sistema. A borra de café tem mais potássio do que a casca de banana, que muita gente já conhece e provavelmente já utiliza como um resíduo fonte de potássio para a horta ou aquaponia. Eu, inclusive, já até gravei um vídeo falando sobre a forma que a gente utiliza aqui, uma das formas de utilizar a casca de banana como fonte de potássio. Mas a borra de café possui mais potássio ainda do que a casca de banana. Em 100 gramas da borra de café, há em torno de 500 miligramas de potássio. Então é uma quantidade bem considerável. Além do potássio, há um pouco de nitrogênio, mas não é uma quantidade relevante. Magnésio e cálcio. Alguns ácidos graxos, gorduras também, mas que para o nosso sistema aqui não interfere nem positivamente e nem negativamente. Como eu falei para vocês no vídeo que a gente falou sobre a nossa composteira, eu não utilizo a borra de café ali na composteira porque acidifica o composto. Ou seja, deixa um composto mais ácido, que é inclusive prejudicial se for em excesso as minhocas. Então eu coloco ali na composteira apenas o coador. Esse papelzinho aqui, depois de tirar a borra de café. Aí esse coador eu coloco ali para decompor na nossa composteira. Com o pó, eu vou falar para vocês aí cinco formas que a gente pode utilizar na nossa casa, no sistema de acoponia ou até mesmo em horta e canteiros. A primeira forma, que seria para utilizar principalmente em canteiros ou em plantas em vasos, a gente tiraria essa borra do café daqui, do coador, e deixaria secar. Estende numa superfície plana, num local fresco e arejado, e deixa secar aí pelo menos de um dia para o outro. Com que objetivo? Se a gente colocar a borra assim molhada lá no canteiro, no vaso, isso aqui vai começar um processo de decomposição ou de fermentação, vai atrair fungos, e isso pode prejudicar a sua planta, queimar a raiz inclusive. Então para evitar essas situações, a gente seca primeiro o pó, aí depois se pode distribuir nos canteiros ou nos vasos. Então para utilizar numa horta convencional, seria essa forma que eu recomendo e que eu utilizo aqui eventualmente. As outras quatro formas que eu vou falar e vou mostrar em seguida para vocês são no sistema de aquaponia. A primeira delas seria uma forma muito similar ao que a gente já fez com a casca de ovo para introduzir o cálcio, tem vídeo aí no canal sobre isso, e que a gente fez também com a casca de banana, também para introdução de potássio. O que seria pegar um pedacinho de tecido, ou pode ser de tela, algo que seja vazado, coloca a borra ali dentro, amarra as pontas e enterra essa trouxinha lá na nossa cama de cultivo. Essa é uma das formas. Eu não vou simular aqui, não vou mostrar. Se você quer ver como a gente faz isso, tem o vídeo aí da casca de ovo e da banana que a gente fez dessa forma. Então você pode acessar aí no canal e olhar a forma que a gente fez. Mas não tem segredo, é só colocar a borra de café ali dentro do tecido e amarrar as pontas e enterrar lá na argila expandida. Ou na brita, ou no caco de telha, dependendo do substrato que você utiliza. Uma outra forma é pegar essa borra de café e diluir em água. Ah, que quantidade! Não tem receita. Duas borras assim você pode diluir em meio litro, um litro de água. Deixar pelo menos aí de um dia para o outro, ou talvez umas quatro horas no mínimo, para que parte desse nutriente da borra de café se dissolva na água. Aí você coa e essa água, que nada mais nada menos é do que um café um pouco mais fraco, você joga lá no seu Samp, para distribuir no seu sistema. Essa forma tem a vantagem de você não colocar o pó diretamente lá no seu sistema, você vai pôr apenas uma água, mas tem a desvantagem de você eliminar muito do nutriente que vai ficar na borra. Mas é uma forma de se fazer. As outras duas formas eu vou mostrar na prática aqui como eu faço. Estou pesando aqui, pessoal, as duas borras de café, apenas por curiosidade. 189 gramas, já descontei o peso da tara. Então isso aqui vai fornecer para nós entre 800 e 900, eu não fiz o cálculo exato, mas considerando que 100 gramas fornece 500 miligramas de potássio, então aqui a gente tem quase 200 gramas, seria entre 800 e 900 miligramas de potássio, que a gente vai estar introduzindo lá no sistema. Pessoal, esse aqui é um dos mineralizadores que a gente está montando aqui no nosso sistema. Um mineralizador manual, eu não falei ainda sobre ele, vai ter vídeo aí futuramente, a gente está ainda em fase de testes. Esse aqui é o aeróbico, ou seja, com oxigênio. Não vou dar detalhes dele nesse vídeo, porque vai ser assunto aí de vídeo específico, mas uma das formas de se utilizar a borra de café é colocando aqui, tanto no aeróbico, que é esse aqui com oxigênio, como no aeróbico. Eu tenho aqui um outro balde tampado ao lado. Essa borra de café vai mineralizar, ou seja, vai decompor nesse sistema, e vai liberar o potássio aí, que depois, posteriormente, a gente vai estar introduzindo lá no sistema de aquapunia. Estamos aqui na nossa cama de cultivo, do lado de fora da estufa. Esse aqui é um dos nossos plantas de erva doce. Vai ter vídeo aí no canal sobre isso. Nossos pés aí de duas variedades de enguilho, que a gente está testando. A gente trouxe aqui a borra de café. E a forma mais simples é a que eu venho utilizando, que é simplesmente espalhar esse pó aqui por cima da argila expandida. O que vai acontecer? Com o próprio processo de maré, ou até a chuva, hoje dá pra ver que está molhado aqui a argila, esse pó vai ser absorvido aí pelo sistema, vai decompor aí na própria cama de cultivo, e vai liberar o potássio aí no nosso sistema. É a forma melhor? Talvez não seja. Mas é a forma mais rápida e mais simples. Como o pó, ele é muito fininho, eu não me preocupo muito com entupimento, com algum prejuízo na bomba. Eu acredito que nada disso vai causar. Mas é uma escolha. A gente pode fazer daquela forma como eu falei anteriormente, com a trouxinha, que aí a gente mantém essa borra toda dentro do pano, do tecido, e vai sendo liberado aos poucos no sistema. Seria a forma até mais correta. Mas eu tenho utilizado dessa forma aqui. Pego essa borra e simplesmente vou jogando, espalhando na cama. Feito isso, depois eu com a mão mesmo espalho um pouquinho melhor, e aí a natureza completa o seu trabalho. Aqui eu já espalhei com a mão a borra de café. Não ficou mais aqueles torronzinhos. Aí fica dessa forma aí na cama de cultivo. fonte natural, orgânica e grátis de potássio aí para o nosso sistema. Obrigado por ter assistido o vídeo. Caso queira acompanhar a continuidade aí dos nossos vídeos, do processo de fertilização do nosso sistema, inclusive com mineralizador manual, que está saindo aí nos próximos dias, não deixa de se inscrever no canal. Um grande abraço e até o próximo. Um grande abraço e até o próximo.